Opa galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, já aproveita, já deixa seu like, se inscreve no canal porque isso vai me ajudar demais e não vai te custar nada. Galera, no vídeo aqui de hoje a gente tá aqui pra gravar um vídeo de uma Marge Jordan com as lentes Blue Iridium. Galera, eu tava entusiasmado pra trazer um vídeo desse produto aqui porque ele chegou agora em 2022, né, e tá fazendo muito sucesso. Ele começou a bombar no ano de 2021, que foi ano passado, que o Davi começou a postar muitas fotos com ele, fazer clipes de músicas com ele, ir pra podcast com esse óculos aqui e fez o nome desse óculos aqui, que realmente todo mundo tá querendo comprar. E eu esperei um pouco pra pegar um produto de qualidade dos Estados Unidos pra trazer aqui pra vocês aquela armação que você já conhece, possui o selo de qualidade da MBP Stories, aquela armação top mesmo, com a pintura totalmente eletrostática. Não é aquela pintura que vai descascar, beleza? E um detalhe importante, diferencial também, por mais que vocês não vão conseguir ver aqui na armação porque é fechado, mas se trata de uma armação pinada, então é aquela armação bem durinha aqui na parte central. E pra todo mundo que tem uma dúvida da Marge, galera, esse couro aqui não é enfeite não, tá? Não é colado não. Galera, esse couro literalmente ele é costurado na armação do óculos. Como vocês podem ver, possui alguns furinhos aqui na parte da frente, na parte de trás também possui esses mesmos furos, beleza? Que é passar da linha pra fazer essa linda costura aqui, pra esse couro não ficar, tipo, despregando, assim, do óculos, então manter aquela qualidade clássica que você já conhece. Lente, galera, é polarizado com aquela proteção V, como vocês estão vendo aqui, ó, no vídeo. Deixa a câmera focar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês. Dessa vez, galera, quase não foca, mas como vocês estão vendo aqui, é aquela clássica lente bem clarinha mesmo. Olha só, dá pra diferenciar todas as cores que estão aqui no fundo do vídeo. E eu não tô usando filtro não, tá, galera? É a própria lente do óculos. Bem top mesmo, galera. Isso aqui, galera, é uma joia, beleza? É aquela clássica joia que a gente tem aqui na loja, que a gente guarda ela até dentro de um vidro pra ficar no expositor, porque realmente é top. Mas lembrando que esse produto aqui, ele realmente é pra ficar no expositor. Quando chegar na casa de vocês, vai ser um produto totalmente lacrado que a gente tem aqui no estoque. E a gente grava um vídeo pra você, caso você queira, deslacrando ele pra poder conferir, pra ver se tá 100% pro envio, beleza? Lembrando que o primeiro link da descrição é o link de compra desse produto. Então é só mandar uma mensagem lá, caso você queira comprar. E se ainda ficou mais alguma dúvida em relação a esse óculos aqui, mande uma mensagem lá também, que a gente não se importa de gravar um vídeo pra você e detalhar ainda mais esse produto antes da sua compra, beleza? A nossa maior satisfação é ver cada um de vocês felizes usando o produto que vocês gostam, beleza? Beleza? E bem top, galera. As borrachinhas aqui na parte da lateral aqui, é aquele mesmo padrão que vocês já conhecem. Uma borrachinha escrita Made in Usa, a outra tá escrito CE, borrachinhas nasais. E aqui nesse biquinho, galera, não é só detalhe. Esse biquinho aqui, nessa parte aqui de baixo da armação, galera, ela serve justamente pra você fazer a sua troca de lente, beleza? A mais diferente da Juliette, dos modelos Double X, ela não possui parafuso. Ela possui tipo esse encaixe aqui, que é preso meio que por um arame. Então, pra trocar a lente, é só tirar esse arame aqui, que você já consegue tirar essa lente, colocar a lente que você quer. Então, isso não é problema nesse óculos aqui, porque é bem fácil mesmo de trocar a lente. Se vocês quiserem, mais pra frente, eu trago um vídeo ensinando a trocar as lentes aqui. Então, é isso, galera. Não vou me prolongar muito nesse vídeo. Vamos só pra aquele clássico giro de 15 segundos aqui da loja. Você tá doido, hein, galera? Se trata realmente de uma joia mesmo. Então, não vou me prolongar. Caso tenha ficado alguma dúvida, é só mandar uma mensagem lá. Tamo junto, galera. Se você é novo no canal, se inscreve, deixa o like. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus!